Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo. Estamos voltando aqui com a nossa série, o nosso detonado aqui de Zelda Twilight Princess. A gente tinha parado aqui no vilarejo, a gente tinha acabado de comprar o Stilingue que já tá aqui em mãos e agora a gente precisa ir lá na casa do Link e mostrar o Stilingue pras crianças e fazer um teste lá, enfim. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, ele vai falar com a gente. Ah, já era em tempo, eu entreguei alguma coisa pra você no seu quarto. Ah, eu vi que você tem a vara de pescar que o Colin fez pra você, ele vai ficar muito feliz. E funciona bem? Tá, não sei o que, tá, beleza, tá. Você perguntou se a vara de pescar era boa. Ah, é muito boa sim, obrigado. Então vamos lá falar com o Colin primeiro, que é esse moleque aqui. Ah, você tem a... você pegou, espero que você goste. Você está de fogo hoje, né Link? Sim, eu estou. Tá, vamos falar com o molecado aqui agora. Ah, o Stilingue, você teve dinheiro pra comprar, Link? Não sei o que. É, tive. Agora a gente vai ter que fazer aqui o teste dos alvos. Bem simples, bem facinho, a gente só precisa aqui mesmo. Rebentar esse moleque do meio parece um ET, cara. Que coisa mais estranha. Não sei se é um moleque ou só uma menina. Tá, beleza, eles estão falando que... Só do teste do Stilingue. Como eu disse, eu só vou traduzir de algo que são relevantes. Vamos lá. Acerto primeiro ali. Ah, você acertou. Aí eles falaram assim... Eu ouvi dizer que se você estiver mirando manualmente e apertar L perto de um alvo, fica mais fácil de acertar. E realmente é, ó. Que ele faz a mira automática e pum! A gente mira e manda. Beleza, agora se a gente acertar os outros alvos... O que não é muito difícil, né? Convenhamos. Que é bem suce. Bem suça. Aí, já era. Ah, impressionante. Encheção de saco. Imagina você ter que viver com umas crianças dessas. Ah, você é foda, Link. A propósito. O pai do Colin entregou alguma coisa pra você. Eu quero saber o que que é. Não sei o que lá. Eu te ordeno a falar pra gente. Ah, toma no cu. Mas vamos lá, a gente vai ter que ir. Deixa eu só tirar essa aranha da minha escada. Tá daí, ó. Beleza. Agora a gente só sobe aqui. Que aqui na casa do Link vai ter... Um item pra gente pegar. Vai estar dentro do baú aqui. Que é a nossa primeira espada do jogo. Aqui, ó. Uma espada de madeira. Que o Russell entregou pra gente. O nome dele é Russell. Sei lá. Beleza. Entregamos a espada. Vamos voltar. Pra mostrar pras crianças. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. A gente precisa voltar lá no vilarejo. Só pra gente poder treinar o movimento. Que vai ser importante pra gente ir mais pra frente. Portanto, vamos lá. Vamos deixar esses caras aqui. A gente vai ter que falar com o prefeito da vila. Que é aquele cara gordo ali na frente. É só pra gente treinar o movimento mesmo. Vai ser importante vocês aprenderem isso. Antes que chegue a hora vocês não saibam fazer. Ei, Link. Parece que o Fado, que é o dono do Rancho, tá cuidando das coisas sozinho hoje. Quando ele tá sozinho, eu sempre acho que alguma coisa de ruim vai acontecer. E não deu outra. Escapou uma cabra e tá indo pro vilarejo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que esperar o momento certo, ó. E apertar A. Segurar a cabra. E segurar as pontas dela pra ela não correr pro vilarejo e também não fugir. Então, beleza. A gente treinou isso aqui por causa de uma coisa que a gente vai precisar lá na frente. Só vou fazer um carinho na cabra aqui. Está de boas. Beleza. Vambora. Vamos voltar lá pra casa do Link pra mostrar. Nossa nova arma pra molecadinha. Ia falar mostrar a espada pras crianças, mas ia ficar um pouquinho estranho isso. Enfim. E aí, molecada. Aqui, ó. Ah, uma espada de madeira. Meu Deus do céu. Mostra pra gente como que funciona. Nos ensina a usar. Na verdade, isso aqui é um tutorial pra gente, né. O jogo usou isso como desculpa pra fazer um tutorial pra nós. Vamos lá. Então, eu quero ver aquele movimento Slice. Apenas balança a espada com B. Então, a gente só aperta o B aqui nessa primeira. Pra poder acertar aí o espantalho. Agora, ela quer ver o outro movimento, aquele que a gente aperta o L, depois pra cima e B. Que é o Stab. A gente finca a espada aqui. Bem simples de fazer também. A gente só aperta L pra cima e B, que ele vai embora. Agora, eles querem ver o Spin Attack. Que é só segurar o botão, o B. E soltar. Bem fácil. Acerta aqui. Ah, obrigado, Link. Não sei o que. Eu desculpe você ter que perder tempo com essas crianças. Agora, você tem que mostrar o ataque de pulo, o Jump Attack, pra gente. É, isso aqui é fácil. A gente segura o L também, aperta A. Pronto. Essa aqui não é o B. A gente aperta o A pra poder fazer o Jump Attack. Obrigado, Link. Eu estava pensando, talvez, talvez não. Isso quer dizer que, em qualquer momento que aqueles macacos aparecerem... Uau. Aí apareceu um. Ela estava querendo dizer o seguinte, tipo... Que a gente pode usar a espada contra esses macacos que vêm pro vilarejo pra poder ficar... Pegando peça nas pessoas, enchendo o saco das pessoas, enfim. Agora a gente tem que ir atrás da molecada. Deixa eu cortar um mato aqui. Eu com a espada na mão sou um perigo, porque eu fico cortando o mato o tempo todo. Bom, mas vamos em frente. Vamos atrás da molecada. A menina mais chatinha já ficou pra trás aqui. Olha lá. Fui cortando o mato por causa disso, pra achar item. Olha lá. A gente fala pra ela. Falou que o Taylor e a Malo saíram correndo atrás do macaco e ela não conseguiu acompanhar. Ela não quis, na verdade, porque ela é chata pra cacete, essa menina aqui. Aí aqui já tá o ETzinho. Eles foram em frente. Agora o resto é com você, Link. Eu vou ter que ir lá atrás, se eu não me engano, do Taylor. Não sei se é Taylor ou se é Malo. Eu confundo os dois, porque os nomes são parecidos e eu não acostumei com o nome ainda. Mas beleza, vamos em frente. Chegamos aqui em Farron Woods. Vamos cortar mato. Vamos cortar mato. Se tem mato na frente, é pra cortar. Ah é, eu vou precisar da Epona aqui. Estão vendo lá, pessoal, que ali na frente tem um portão? A gente não consegue pular ela sem a Epona. Então a gente vem aqui, pega o matinho aqui, aperta a A pra tocar. E ela vem pra nos ajudar. Beleza. Shut up woman and get on my horse. Look at my horse, my horse is amazing. Tá, deixa quieto. Beleza, vamos seguir em frente aqui. Não tem nada demais pra nós. A gente tem que vir pra cá primeiro. E aqui vai ter uma caverna, que a Epona não entra. Mas primeiro a gente vem aqui à direita. Vamos parar aqui. E falar com aquele cara. Ele vai falar assim. Ah, um cara lá de Ordon. Escuta, eu não sei se... Eu não sei se você deveria andar aí pela floresta sem uma lanterna. Não é porque você está de dia que quer dizer que é seguro. Essas cavernas são escuras, então pegue isso. Aí a gente ganhou a lanterna do tiozão aí. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês acabarem não se ferrando. Ele falou pra gente tentar colocar fogo aqui nessa... Nessa lareira. Então vamos pegar aqui a lanterna. Vou colocar no lugar da vara de pescar. Ó. A lanterna é quando a gente aperta o Y. A gente aperta o botão que a gente setou ela. A gente dá uma investidinha assim, que ele acende as coisas. Então, ó. Vou acender aqui os dois negócios e agora eu posso acender aqui também. Aqui acende. Ele fala isso aí, tá vendo o fogo? Então, aí ele fez essa sopa estranha aqui. Só que isso aqui tira a vida da gente. Então não compensa a gente pegar na garrafa. Por enquanto tem aquela meia garrafa de leite. E eu vou manter esse leite aqui nessa garrafa. Importante também. A lanterna, ela gasta óleo. Como vocês podem ver ali debaixo do coração do Link ali. Tá gastando óleo da lanterna. Então a gente precisa economizar. A gente não precisa ficar gastando. Então sempre que a gente não estiver usando, a gente aperta A. Se a gente, por exemplo, for usar a espada enquanto tiver com a lanterna na mão. O Link vai pôr a lanterna na cintura e ela vai continuar gastando óleo. Mas também vai continuar iluminando pra gente. Então vamos pegar aqui e guardar, porque a gente não precisa. Vamos pegar a Apple, né, de novo. E vamos em frente. Parou. Aqui, a partir daqui, a Apple não avança mais. E aqui a gente tem um primeiro inimigo. Essa planta escrota aí. Vamos arrebentar ela. E eu já vou ensinar outra coisa pra vocês. Depois que você mata a planta, fica um item aqui no chão, ó. Reparem. Fica esse trem aqui. Você pode pegar. Eu acabei não pegando, eu acabei atacando. Quando você ataca e destrói, ó. Ele gera semente, que é munição pro nosso estilingue. Então vamos lá. Aqui ele vai achar a espada do Taylo. É Taylo. Aquela espada de madeira, de brincadeira do Taylo. Então a gente vai seguir aqui agora pela caverna. Caverna do dragão. Beleza. Aqui vai ter uns negócios pra gente acender. Vamos iluminando o nosso caminho aí. Aqui vai ter um morcego. A gente arrebenta ele com o slingshot. Só apertar o L pra mirar e atirar com o slingshot. Sem erro, sem problema. Deixa eu ir cortando essa matalhada aqui. Opa, 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 opa. Beleza. Vou pegar mais munição aqui do... Da... Estilingue. Vamos cortar a mata pra achar a rúpia, principalmente. Aqui vai ter uma teia de aranha. A gente queima com a lanterna, facinho. Mais um rato aqui. Vamos matar o rato. Vamos acender aqui a luz. Beleza. Vou até apagar aqui a lanterna agora pra não gastar óleo. Misturar essas... Esses vasos aqui que vai ter rúpias. Eu não consigo falar rupi. Eu falo rúpia mesmo. Que eu traduzo o nome. Então eu vou falar rúpia até o final da série. Opa. Misturamos mais umas... Coisinhas aqui. Beleza. Mais rúpias. Cortando o mato aqui agora. Ah, vai ter... Morcego e planta aqui. Morre. Ai, desgraçado. Bom, beleza. Aqui a gente vai achar só... Aqui. A gente vai achar... Deixa eu acender aqui, ó. Vai ter essa... Essa... Esse bauzinho aqui que vai ter uma rúpia amarela. Importante a gente sempre explorar pra gente... Porque a gente consegue justamente achar esses itens interessantes pra gente. Vamos seguir em frente. Arrebenta aqui essa teia. Beleza. Passamos dessa primeira caverna. A gente vai chegar... Numa parte mais tensa aqui da floresta. Opa. Eu tô com a lanterna acesa à toa. Vamos apagar essa lanterna. Aqui a gente segue direto... Pra aquela bola vermelha da direita ali no mapa. Tão vendo? Aqui a gente não tem nada demais pra pegar. É... Não tem nada de interessante pra gente. Vai ter esses trolls aqui que a gente pode matar. Eles são uma espécie de guardiões... Aqui da floresta. Mas eles são bichos maus. E eles sempre valem 5 rupias quando você mata. Então é interessante matar. Justamente pra gente poder ganhar mais dinheiro. Beleza. Vamos seguir em frente. Opa. Ai, desgraçado. Então tá. Tranquilo. Opa, tem um troll aqui. Vamos matar ele. Beleza. Matamos o trollzinho aqui. Ele valeu uma rupia. Só esse aqui. Mais uma planta. A gente estoura essa planta. Como eu não preciso de munição. Eu vou seguir direto aqui pra dentro dessa caverna. Pode ignorar esses... Esses morcegos. Não tem nenhum problema. Beleza. Chegamos aqui dentro da caverna. Matar esse bicho aqui. Matar você. Ó, aqui agora eu vou passar uma dica valiosa pra vocês. Deixa eu tentar pegar esse negócio aqui. Mas eu não vou conseguir não. Ele vai bater na parede. Às vezes as rupias elas caem nesses lugares meio estranhos. A gente não consegue pegar. Aqui a gente tem um baú. Reparem que tem um nível aqui em cima. É o seguinte. Vamos pegar a lanterna e acender aqui. E aqui. Que aí a gente tem mais um baú. E nesse baú terá uma coisa muito interessante. Vamos abrir ele. E a gente pegou a nossa primeira peça do coração. A gente tem que juntar cinco. Pra gente ganhar mais um container aqui em cima. Quer ver? Vou apertar Start. Tem aqui, ó. Aqui estão os corações, né? Aqui as peças de coração. Vocês já devem conhecer isso da série Zelda já. Mas é bom enfatizar que a gente junta cinco. E a gente consegue mais um container de coração. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai ter uma chave. Essa chave também é importante. Vamos seguir. Vamos embora agora. Porque a gente vai ter que ir agora na outra bola vermelha aqui lá no mapa. Pode ignorar os morcegos de novo. Ou não. Se for necessário a gente vai ter que matar. Droga. 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 Malditos. Beleza. Vamos conseguir matar aqui. Tá. Vamos ignorar. Tá dando uma queda de FPS nojenta aqui. Não sei porquê. Então o jogo tá meio em slow motion. Que raiva disso, cara. Não era pra isso acontecer. Mas vou ter que configurar isso direito. Mas que seja. A gente pegou a chave. A gente segue aqui pra outra parte do mapa. Aqui pra outra bola vermelha que tem ele no mapa. Vou ter dois trolls guardando aqui. Eu tô com três trolls na minha cola. Vou fazer assim. Então, ó. É mais fácil. Tá você primeiro. Vem você. Nossa, tem mais dois vindo. Deixa eu me divirar de vocês. Você, no caso. Acho que o outro eu vou deixar. Vou poupar a vida do outro. Ah, desgraçado. Nossa, é respawn infinito esses trolls, velho. Eles não param de me seguir. Bom, o outro ficou pra trás. Então vamos deixar ele lá. Beleza. Aqui a gente tem esse portão. Vamos abrir. Ô, merda. Vai ter um troll aqui. Ele vai querer atacar a gente. Pra variar. A gente ataca ele primeiro. Já era. Cadê minha rúpia? Beleza. Só uma rúpia, mas tá bom. Vamos lá. Vai ter mais dois trolls aqui. Estão trocando uma ideia aí. Falando do futebol. E a gente chega já. Botando no rabo de geral. Ótimo. Vamos seguir em frente. Mais um trollzinho aqui. Aqui vai ter uma loja. Se liguem. Aqui vai ter uma loja. Uma loja de um pássaro. Ei, você é super. Compre o que você quiser. Então aqui a gente tem. Óleo de lanterna. E também poção vermelha. A gente vai precisar da garrafa pra fazer isso. Então. Só vou mostrar pra vocês aqui. Não tem problema. Deu acabar com esse leite que tá aqui. Deixa eu beber esse leite. Legal que ficou bem na frente. Aí ó. Eu posso pegar tanto a lanterna. Óleo de lanterna. Como tem a poção. Eu vou pegar óleo de lanterna. Beleza. Peguei. A gente pode recarregar a nossa lanterna com isso. E importante. Nessa lojinha desse pássaro. A gente sempre vem aqui do lado. Pra depositar rupias. Pra ele. E a gente tem que depositar uma quantia. Assim. A gente tem que ter uma noção do preço. Que nem. Eu vou depositar 20. Obrigado. Obrigado. Não sei o que lá. Beleza. Ele nos agradeceu. E pediu pra gente voltar. Se a gente não pagar. O pássaro. Se a gente simplesmente pegar e sair fora. O pássaro vai vir atacar a gente. Vai ficar enchendo o saco. Então é melhor atacar mesmo. Porque. A gente não é nenhum ladrão. Vocês sabem bem que o Link é um herói. Não é um ladrão. E beleza. Lá em cima. Tá. O Taylo. E a macaquinha. Eles foram raptados. Pelos trolls. Então a gente vai. Resgatá-lo. Tem um troll ali. A gente vai ter que matar ele. Eu acho que isso aqui é um troll. Não sei. Eu tô chamando de troll. Mas pode ser um wart. Sei lá. Eu não entendo dessas coisas de RPG. Sinceramente. Eu gosto de jogar. Mas eu não entendo desses monstros e tal. Então se eu tiver errado. Me corrijam. Beleza. Agora a gente dá umas espadadas aqui na gaiola. Deixa eu pegar essas roupias antes. É. Eu acho que isso aqui não acende. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada. Não. Beleza. Beleza. Salvamos dois. Tá tudo certo agora. Vamos voltando agora pro vilarejo. Depois da cagada, né? Tá aí. Ele é um moleque, cara. Eu achava que era uma menina, mas é um moleque. Ah, se você não tivesse vindo, Link. Nós provavelmente teríamos comidos por aqueles bichos. Aquela macaquinha é muito legal. Ela me ajudou. Não sei o que. Ah, Link. Você não vai contar isso pro meu pai, né? Ele sempre fala pra eu não ir pra floresta. Porque é perigoso. Então você não pode contar pra ele. Você precisa me prometer. É, sei lá. Compensação, o Russell já veio. Logo em seguida aqui. Link. Me contaram... Meu filho me contou que a Talos apareceu na floresta. Então... E não retornou. Então eu vi o mais rápido que eu pude. Mas aparece que você já trouxe ele pra casa. Me desculpe. Isso não devia vir pra você. Porque ele é uma espécie de guardião do vilarejo. Me diga, você não notou que a floresta está muito estranha ultimamente? Eu me sinto desconfortável e inseguro sobre o que pode... Sobre o que pode acontecer no futuro. De qualquer jeito, amanhã é o dia que você vai pra Hyrule. Então... Eu achei uma boa que foi dada essa tarefa pra você. Boa sorte e volte com segurança. Se você for sortudo, você pode encontrar com a princesa Zelda. Haha. Enfim, foi esse diálogo que aconteceu. Agora a gente tá aqui no rancho. Sentadinho aí de boa. Aí o Link, curtindo uma paisagem muito doida. Heeey! Esse cara é comédia, esse dono do rancho aí. Então, tá quase na hora de você ir, certo? Então, que tal você me ajudar a encerrar mais cedo por hoje, amigo? Bom, aqui a gente vai ter que ajudar o cara do rancho, mas eu não vou deixar isso pra esse vídeo. Eu vou deixar pro próximo, porque coisas vão acontecer no próximo vídeo. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei, um favorito, um comentário. Me digam o que vocês estão achando do detonado. E se inscreve aí no canal, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Falou.